Fala galerinha, gente boa! Começando um vídeo novo, sei que ainda não escuta, se inscreve, curta, comente, compartilhe e tal. Dá uma olhada aqui no mercado, vê como está a situação do negócio, está chovendo pra caralho, ainda não muda a porta. Beleza? Então comente aí, curta, compartilhe, se inscreve, bora! Começar pela higienização da bodega. É que as pessoas estão realmente tomando nossos cuidados. A gente não mora aqui? Vocês estão da onde? Palmeira. Daí eu deixo entrar. Daí a gente vem fazer alguma coisa aqui, aproveitei mais um vídeo. Evite vim quando tiver pandemia, sabe que sempre tem essa confusão aqui, papai? Obrigado, solvamos esse troço na cara aí. É, tem que passar a pesqueira aqui na mão. Viu, tem que passar a pesquisa aqui na mão. Nossa, atenção ali, né? Nossa, pelei tudo na mão. Viu, tem que passar a pesquisa aqui na mão. Ai, nossa, tá. Tem que passar a pesquisa aqui na mão. É a hora da morte que vocês trouxem, né? Tem que passar a pesquisa aqui na mão. Viu, Ju? Viu que tem coisa que é barata? A cerveja, ó. R$2,58. Oi. É, moçada, a bolsa ali tá certinha. Com a vida luzidoso. Mas como a mamãe quer vir. É, lá atrás. É, lá atrás. É, lá atrás. Nossa, 32 horas tão mesmo, né? Viu só? Viu só? Vai ter que me dar um papelzinho pra mim vir aqui. Nós vamos ter que conversar pelo... Pelo... Whatsapp. É... Dezessete. 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 Ah, vamos levar tudo já. Já evita que não vinha outro dia. Pronto. Vou comprar bastante pra não vinha outro dia. Vamos economizar. Olha aí as palhas. Rapaz. Saúde da moça, tá? Não quer asa, mãe? Você não quer ser um anjo? 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 Redbull pra dasa. É pra cagar. Tá caro aqui, hein? Sai, André. Viu que pra cagar tá caro? Tem que comprar. Falei igual eu fiz. Se não é em São Paulo. Comprar papel toalha. Comprar papel toalha. Daí economiza um par de dinheiro. E caga bastante. Ah, é pra lá? Pacu o senhor não quer? É papel toalha, pô. Olha só que raça aí com o senhor lidado na... Eita... Olha só um bizu. Olha só um bizu. Ó... Nóder não foi. Tá barato essa? É. Nóder não foi. Ah, vai dar pra cagar até metade da quarentena. Dá pra cagar. Vai ou não? Já vai cagar. Já vai cagar meia quarentena com isso ali. Já vai cagar meia quarentena com isso ali. E cachaça não vai levar? Não? Não come nem com farinha? Hum... Hum... Arroz também tá barato. Dá um bizuco, pô. Hum... Não, não dá um bizuco, pô. Hum... Não, mas esse diamante, 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 diamante... Não, mas dá uma moeda nesse outro carro. Capaça ouro. Capaça ouro. Capaça ouro. Capaça ouro. É capaz da gente levar o arroz e ser assaltado na rua ainda. Vai levar esse? Um só. É. Tem que levar pra quarentena. Imagina ele. Tá proibindo a gente andar com isso ali. Absurdo. Proibiu os idosos dele. Desculpa o negócio. Cata vai a vida inteira. Chega idoso, proibiu tudo. Na bichona, vai economizar até no... Até no suco. Mas é, pra acabar, né? Nossa senhora, o vasqueiro. Vai com a dona assudinha. O que que ela tá fazendo? Hum... Vai dar até o fim do mês, né? Eu acho que. Major Fech. Um abraço! A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O Bichinho O mercado fechando O mercado fechando O mercado fechando E ela nem ir Ninguém precisa nada Olha a galera Tem pai Tem mãe Tem tio, avô seja lá o que for cara, vai sair tenha toda a paciência do mundo com as pessoas porque eles tiveram muita paciência pra criar gente então a gente tem que ter a mesma paciência com eles não é verdade? a gente tem que ter o meu sobrinho perdeu o tio dele ontem por coronavírus daí agora ele tem só um tio e daí sobrou eu e meus irmãos pra cuidar dele do lado do do pai dele então a gente tá comprando muita coisa e vamos crujar o bicho esse é o caça xixas no bicho